E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo do Fosamotor Sport 7. E hoje, como você está vendo aí, a gente vai correr no circuito de Hockenheim com a Mercedes E63 AMG. E não se esqueça, se você gosta dessa série, eu preciso do seu feedback, então deixa um like aí e manda um salve para mim nos comentários no final desse vídeo. Depois de dar várias voltas nesse circuito que eu percebi, principalmente aqui, para a gente se dar bem em uma corrida, depende muito da maneira como a gente entra na curva, sem dúvida nenhuma. Esse carro aqui, por exemplo, é um carro de competição dos V8 australianos. É um carro que tem uma potência absurda, ele desafia até pilotos profissionais. Tanto é que se você olhar no placar de líderes do circuito, todo mundo vai usar o controle de tração nesse carro. E detalhe, esse carro aqui não precisa de manual com a embreagem, é só câmbio manual, porque ele é um carro de competição mais moderno. Como ele é um carro super potente e você tem que andar com o controle de tração ligado, então o desafio seu é entrar na curva de uma maneira que você saia rápido dela e sem ativar o controle de tração. É um desafio muito grande para esse carro aqui. A gente sabe que tem várias dicas aí no canal mostrando que o traçado ideal de uma curva é o caminho mais reto possível. Dessa forma a gente vai contornar a curva com a maior velocidade possível. Tem outro detalhe também, esse circuito aqui e vários outros no Forza Motorsport, ele tem aquele tipo de zebra, que é a zebra alta. E como esse carro aqui tem um controle de tração bastante sensível e o carro tem uma potência muito alta, se você passar na zebra aqui com alta velocidade, principalmente fazendo uma curva, o controle de tração vai frear o seu carro praticamente. Depois que você for fazer uma análise da volta que eu vou fazer nesse circuito aqui, aqui você vai reparar que para eu garantir uma entrada correta na curva, sem o controle de tração ativar muito, é necessário realizar a frenagem quando o carro ainda está em linha reta. E somente após atingir a velocidade ideal que eu vou iniciar a mudança de direção para entrar na curva o mais rápido possível. Em algumas situações você pode até tentar usar a técnica de você entrar em algumas curvas freando, principalmente porque uma das características desses carros aqui é que o freio deles são horríveis. Se você não viu o vídeo que eu fiz de dicas de como fazer curvas da maneira correta, me peça aí nos comentários que eu mando o link para você. Lá eu falo sobre essa técnica de entrar na curva freando. A primeira coisa que uma pessoa pergunta quando pega esses carros V8 de campeonato australiano para correr, é cadê o freio do carro? Como esses carros aqui são homologados para correr somente nessa categoria aqui, eu já fiz um vídeo falando sobre homologação de carros na parte de baixar configurações de tonagem, esses carros aqui eles tem um limite de PI, se você passar disso ele sai dessa categoria, e para ele permanecer nessa categoria aqui você não pode colocar o freio, senão ele sobe de nível, então você tem que usar o freio stock original e não tem configuração. Isso acontece com alguns carros na categoria GT também, como a BMW M8. Eu já participei de vários campeonatos com esse tipo de carro aqui, desde o Forza 5 até o Forza Motorsport 7, E sempre quando tem alguma equipe com algum jogador novato, se o cara não treinou com esse carro aqui, você pode ter certeza que na primeira curva ele vai sair carregando todo mundo. Tem alguns modelos da Honda e outros carros também, tem até um freio bom, mas esse Mercedes aqui o freio dele é complicado, mas em compensação para mim é o melhor carro em questão de potência. Tem outro detalhe que eu percebi nesse carro aqui, da mesma forma que na frenagem, a aceleração na saída da curva não combina de jeito nenhum com mudança de direção. A gente sabe que quando a gente está fazendo uma curva e acelerando, a gente está forçando a parte dianteira do carro. Quando você deixa o volante em linha reta, aí você não tem nenhuma força agindo ali, então a aceleração vai ser bem melhor. Se você reparar numa curva de alta, principalmente o retão de Hockenheim, toda vez que você dá um toque no volante para o carro virar, você vai observar no contra-giro que a velocidade dele cai um pouquinho. Aquele detalhe ali junto com o modo como você troca de marcha faz uma diferença absurda no final da volta. Outro detalhe interessante também é você achar a hora certa de troca de marcha, o ponto ideal. Ou seja, você tem que achar a faixa de torque ideal para você não passar dela e nem ficar abaixo dela. Tem uma galera aí que me cobra muito para eu fazer um vídeo sobre escalas de marcha, mas como é um vídeo um pouco complexo e o conteúdo vai ser muito grande, o pessoal sabe muito bem que eu não tenho HD suficiente para fazer um vídeo muito grande. Então eu peço a paciência da galera aí. No dia que o YouTube resolver me dar alguns centavos aí e der para comprar um HD, a gente traz esse vídeo. Se você é uma pessoa que gosta de detalhes aí no meu canal, me peça aí nos comentários que eu te mando o link de um vídeo onde eu falo sobre a faixa ideal de troca de marcha do carro. E para quem é novato também no jogo, tem um vídeo completo de como fazer troca de marcha e configuração no controle também. Lembrando que eu fiz também um vídeo de análise de punta-ataco, pegando dicas de jogadores profissionais e observando alguns pilotos no modo rivais. Se você quiser esse vídeo de análise de punta-ataco, me peça aí nos comentários que eu te mando depois. Muita gente vai ficar surpresa, mas a maioria dos carros aqui no Forza Motorsport, eu acho que até 90% dos carros você não precisa fazer punta-ataco. Só de você usar o câmbio manual com embreagem, ele já te dá uma vantagem absurda. Esse tipo de carro aqui, como ele é um carro GT moderno, não tem necessidade de você usar o câmbio manual com embreagem, é só o câmbio manual. Se você colocar um câmbio manual com embreagem nesse carro aqui, ele pode se desequilibrar em alguns momentos. Voltando ao punta-ataco, eu percebi que geralmente, quando eu faço punta-ataco em alguns carros, ou o carro vai ter uma frenagem melhor, ele vai frear mais rápido e ter uma potência melhor, ou na maioria das vezes eu vou desequilibrar o carro e eu não vou conseguir fazer a curva e pegar o ápice certinho dela. Se você quiser, me peça aí nos comentários que eu te mando um vídeo de análise. Antes eu achava assim, não, a gente tem que trocar de marcha quando chega no vermelho, ou antes do vermelho. Na real, eu conversei com alguns pilotos profissionais e não tem regras sobre isso, principalmente carros com pouca potência, ou carros com algumas características também, que eu vou andar pesquisando aí pra gente, não achei conteúdo em relação a isso. Tem alguns carros que mesmo você vendo no gráfico uma certa perda de potência, você tem que manter uma aceleração muito alta, senão ele perde rendimento. Então geralmente, se você vai participar de algum campeonato, você vai ter que verificar no circuito, qual é o melhor momento de troca de marcha com o carro. O bom de você treinar com o seu fantasma, é que você pode testar vários tipos de escalas de marcha. Se você vê que o seu fantasma está sumindo, é porque você não está indo bem. Então é só você mudar a estratégia. Estamos chegando na reta final, carro bastante arístico, circuito bastante técnico. O meu objetivo, como a gente sabe, é ficar na primeira página do top do mundo. Vamos dar uma olhada lá. Como você está vendo aí, circuito completo de Hockenheim. Eu gosto de utilizar essas configurações aqui. Lembrando que você tem que colocar na divisão dos carros, campeonato de super carros. Selecionando a pista, eu aperto o botão Y para me ver o placar de líderes. Eu aperto o botão X para me ver o top do mundo. Como você está vendo aí, eu peguei o top 1 do mundo. Lembrando que esse tempo que eu fiz aí, não é difícil você bater ele. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí